Olá, hoje é dia 26 de julho, eu sou o César Ramos, esse é o DextraVox. Antes de começar o vídeo, gostaria de pedir aos meus amigos que se inscrevam no canal, é só clicar nessa tarja vermelha à direita abaixo, estará inscrito e vai ajudar muito o canal, não custa nada e outras pessoas vão poder tomar conhecimento desse conteúdo, o próprio YouTube vai impulsionar essas informações. O vídeo de hoje, coloquei o título aí na capa, República Federativa dos Bandidos, quando o crime faz parte do Estado, o crime está no Estado. Eu estou me referindo à invasão dos telefones celulares de autoridades e até do próprio Presidente da República que aconteceu agora nos últimos dias, que foi o mais grave atentado contra a soberania do Estado, contra a segurança nacional dos últimos anos, talvez até pior do que pós-64. A esquerda contratou hackers, bandidos, criminosos, para invadir o sigilo de autoridades da Operação Lava Jato, de juízes, de procuradores. Isso aí só revela a audácia ilimitada do crime organizado do Brasil infiltrado na política. Então, será que eles não entendem que negociando com bandidos eles também podem ficar com o rabo preso? Porque esses bandidos trabalham com casa na manga, eles investigam as vítimas, mas também investigam seus mandantes. Então, tem muita gente que está aí apavorada. Ministros, senadores, presidente de câmara, autoridades, foram hackeados. Mas quem mandou também foi hackeado. Então, inclusive, jornalistas globais aí, eu acho que eles vão ter que ter muita cautela porque compraram material ilícito, produzido por criminosos e revelaram segredos de Estados, né? Então, muita gente acha que vai infartar. O Verdevaldo aquele parece que já se engasgou na farinha. Então, porque quem semeia colhe. E chegou a hora de, acho que do governo tomar uma atitude e limpar o país desse lixo comunista que não quer deixar o país crescer. Eu votei no Bolsonaro, a gente votou na direita, no conservadorismo, para tornar um país melhor, para tirar esse lixo que tomou conta do país e quer transformar isso aqui numa Venezuela e continuarem roubando, roubando. As pessoas não se deram conta ainda que o país foi saqueado? Acho que sim. Então, quando o próprio presidente da república, ele tem o seu telefone hackeado, não há mais nada o que fazer no Brasil. Virou uma organização criminosa dentro do poder. Virou uma terra, uma terra de bandidos. Então, como diz aquela música do Moazir Franco, né? República Federativa dos Bandidos. O que que ele diz ali? Ele traça um panorama da situação que nós estamos vivendo, né? Então, eu pergunto, quem é que manda no Brasil atualmente? É o ladrão Lula, a JBS, é a Odebrecht, a OAS, é o STF, é o banco original que paga os hackers? Ou todos eles mandam ao mesmo tempo? Parece que ninguém mais respeita, quem não respeita o presidente da república não precisa mais respeitar ninguém, que é o chefe máximo da nação, é o que representa o Estado brasileiro. Então, os caras perderam toda a compostura, todo o medo, tomaram conta do Estado. O Zé Dirceu chegou a dizer, o ano passado, após as eleições, que o PT perdeu as eleições, mas que continua no poder. E tem razão, né? Deu para ver isso aí. Mas nós temos que mudar isso. O presidente, a presidenta do PT, a dona Gleisi Hoffman, chegou a dizer que esse mandado de prisão para esses terroristas, espiões, é uma armação. E que essas mensagens que eles disseram que roubaram e queriam vender para o PT, é mentira. E que quem tinha que ser investigado é o Sérgio Mouro e não o Grinivaldo. Isso é um absurdo, né? Só mesmo saindo de uma cabeça doente, uma bombagem desse tamanho. Então, esse crime cometido pelos espiões, aí eles se enquadram no artigo 13 da Lei de Segurança Nacional. Todo mundo sabe que eles violaram segredos de Estados sigilosos, conversa de autoridades que nos representam e divulgaram por toda a imprensa estrangeira. Tudo que é publicado nos jornais e revistas do Brasil repercutem no mundo inteiro. Portanto, mundialmente, esse escândalo está se espalhando na Europa, na Inglaterra, em tudo que é lugar aí. E eles poderão ser enquadrados, sim, na Lei de Segurança Nacional. Porque eles estão concomunados com grupos estrangeiros, com hackers estrangeiros. Todo o Brasil está comprometido nisso aí. Principalmente porque os documentos que foram revelados, os assuntos, são sigilosos, são assuntos de Estado, são investigações policiais. E o presidente foi hackeado não por ordem judicial, foi hackeado por bandidos condenados, por criminosos. Por isso que é grave. Viu seu PT? É por isso que é grave. Não é que é uma investigação policial contra o presidente ou contra o ministro. É um bando de criminosos que querem derrubar o governo. Então, esses crimes cometidos por esses bandidos aí, teve uma única finalidade. Soltar o ladrão Lula, derrubar a Lava Jato e esculhambar com o país. Terminar com... e trazer de volta o ladrão Mor para continuar roubalheira. Para continuar ele roubando e liderando a organização criminosa. Esse livro aqui, Assassinato de Reputações, o delegado Tuma Júnior, explica que isso aí, o modo dos operantes do PT, é criar esses dossiês para assassinar reputações de pessoas, acusar as pessoas. Esse outro livro aqui, do Vladimir Neto, jornalista, que ele fala sobre os bastidores da Lava Jato, aqueles centenas de bandidos flagrados, roubando, desviando dinheiro, com um caminhão de provas, que as autoridades estão há cinco anos trabalhando para investigar isso, já descobriram trilhões desviados do país, para tudo que é lugar, e acho que o Lula é inocente. Esse outro jornalista, esse político aqui, escreveu esse livro, A República da Propina, o Marlon Reis, esse. Então, aqui é uma ficção, mas ele, como está dentro da política, ele explica como é que é feita a propina, como é que os caras trabalham, como é que agem, como é que essas organizações criminosas trabalham há anos, há 30, 40 anos dentro do poder, roubando, desviando dinheiro, fraudando. Bom, desde o tempo, desde que o Sarney assumiu, em 1986, quando ele assumiu o governo, ele já criou uma organização criminosa. Esse livro aqui relata, Palmeiro Dória diz que Sarney e seus honorários bandidos. Ele já contava que, já naquela época, eles trouxeram tudo que não prestava para dentro do governo e começaram a delapidar. Um exemplo clássico é o Estado do Maranhão, que há 50 anos a família Sarney governa lá e o Estado está quebrado, é o mais pobre do país. Lá não tem merenda escolar, não tem nada. O povo vive pior do que na Venezuela. Mas a esquerda defende aquilo lá, que aquilo lá é o exemplo para o Brasil. Pelo amor de Deus. Então, nós temos que contribuir para acabar com esse sistema corrupto que está no Brasil há tantos anos. Eu acho que agora chegou a hora de darmos um basta em tudo isso. De nos unir e não acreditar mais nessa esquerda podre que está aí. Não acompanhar mais essas notícias desses jornais que ficam repercutindo falsidades, bandidagem aí. Então, pessoal, curta o meu canal, que isso aí tem que ser repercutido, tem que ser visto por mais pessoas. É um conteúdo importante.